Olá pessoal, ontem o nosso vídeo, o primeiro na Escolinha da Previdência, foi um sucesso. Você pode entrar, se inscrever, acionar o sininho para receber todas as notificações e curtir e divulgar. Ontem nós falamos sobre o regime de Seguridade Social. O que vai mudar? Hoje nós vamos falar sobre uma grande perda, as pensões, as pensionistas que se preparem. Para você ficar por dentro de tudo e ser um trabalhador bem informado, um empresário bem informado, acompanhe a nossa Escolinha da Previdência no meu canal no YouTube, né? Fala Garotinho Oficial no YouTube, tá bom? Acompanhe, participe e olha, já tem um vídeo lá. Aproveita, se você não viu de ontem, assista. Um abraço e hoje à noite, a partir das 10 horas, a gente está junto de novo.